Música Um grupo de trabalho será responsável por propor medidas para desenvolver e regulamentar a atividade turística em terras indígenas. Esse grupo vai ser composto por representantes do Ministério da Justiça, pelo Ministério do Turismo e pela Fundação Nacional do Índio. Vão ser 70 dias de trabalho prorrogáveis por igual período. De Brasília, Isabela Azevedo. Música